Música Os médicos com registro válido no Brasil selecionados para o programa Mais Médicos tem até amanhã às 16 horas para homologar a participação no programa e assinar o termo de compromisso confirmando o interesse no município indicado. A lista final com profissionais e municípios que participaram desta primeira seleção será publicada na próxima segunda-feira no site do Ministério da Saúde. Nesta primeira etapa do programa foram selecionadas em 626 municípios, 1.753 profissionais. De Brasília, Cleide Lopes.